Oi, vai agora papo sério. O que você acha que cagou no lixo? É, quem cagou no lixo? Você tem que acusar o agora. Tem que acusar? Tem que acusar. Eu acho que foi o Bruno. Eu também acho que foi o Bruno. Então eu acho que foi o Bruno também. Mas você tinha dúvida entre o Bruno e o Otis? Era essa sua dúvida? Eu tinha essa dúvida. Eu também tenho. Ou não, o Otis eu não sei porque eu não achei que ele falha isso. Porque o Bruno é o que mais caga de boas em qualquer lugar. Ele caga sempre no banheiro da churrasqueira, supostamente, porque lá tem duchinha, ele diz. Então eu acho que ele também já se incriminou de ter cagado lá e não... E aí deixou lá, marinando a voz. Teve essa história também, né? Rolou uma dúvida também assim, ó. De fato, existiu este cocô? Porque e se alguém plantou essa história? É verdade. E de fato ela nunca existiu. Ninguém foi lá verificar a merda. É, porque não vimos imagens, entendeu? Mas foi a moça da limpeza que falou. Falou, pô, ela cagou no lixo. Ela pode ter falado pra dar uma agitada de noite e ela ri pra caralho. Caralho, seria incrível. Pode ser uma pérdia. Pode ser, deve estar rindo até hoje lá. Pra gente discutir no... Então, mas ó, o Otis... Vou explanar aqui. Explosindo o Otis. Ele uma vez foi botar um negócio na cafeteira e explodiu. Explodiu a cafeteira. Pá! Ele falou que não foi ele, pô. Foi sim, pô. Ele falou... Não, esse aí era sumido. Então o que que é? Ah, não. Era quem sumiu com o filtro. É, esse daí tinha sido o Caio Delano. Ah, é? Mas ele negava também. Mas eu sei que foi ele. Ele tava muito louco. Achou que era filtro de papel e jogou fora. Com certeza foi isso. Porque ele chegava a belda e fazia um cafezinho. Era o bagulho dele. Mas aí o Otis explodiu. A... A... Tem imagem disso. E vazou. É horrível. E não avisou ninguém. E deixou lá. Ele falou, putz, eu tinha o Critiquei pra fazer. Eu tive que sair lá rapidão. E aí deixou lá. Deixou tudo cagar na parede, tá ligado? Depois dessa, o Otis pode voltar a ser honra. Antes era só passar o dedo. Que você tirava um paninho, qualquer coisa. Depois se encarcou na tinta, tá ligado? Nossa, é verdade. O café depois que seca. É, já era. Carcou na tinta. Carcou. Carcou na tinta. Carcou. Que doente. Tu escolheu essa palavra agora? Cara, foi, né? Que eu falei. De improviso, de improviso. Eu não tinha escrito essa fala. Te garanto. Carcou de improviso. Cara, criança. Que tá dado, carcou na tinta. Bom, mas assim, é... Esse assunto do cocô no lixo, cara. Ele se desdobrou por um tempo aqui. A galera... Até hoje falam disso, né? Né? Tamo falando isso. É, mas até agora... Por que a gente não sabe ainda até agora, Ken? Também não sei, cara. Não ia ter até um episódio com Metaforando pra ele descobrir aí. Cara, vamos fazer essa porra. Tem que fazer. Vamos fazer essa porra. Nossa. É porque tem que esperar ele vir pra São Paulo também, né? Mas isso é... Mas porra, esse bagulho do cocô na lixeira aí, o mais impressionante é que o cara cagou na lixeira que tava do lado do vaso. Porra, então... Por isso que eu ainda considero a hipótese de, de repente, a pessoa cagou no vaso, não desceu de jeito nenhum, e aí ele pegou e... Eu também acho. Eu tava falando disso contigo. É o mais lógico. Caralho! Pegou a merda. Ah, de repente pegou... Tinha uma sacola lá. Pegou com a sacola, porque se pegou com a mão também, tem que ser muito corajoso, né? Pegou com a cueca. Vamos perguntar pro Bruno como que ele fez. Direto com a mão, assim... Aí, não, eu caguei direto na lixeira. Esses dias eu tentei... Ô, Bruno, conseguimos uma imagem, cara. Vimos você cagar na lixeira, cara. Gente, esse assunto, ele virou assunto até... Não sei se já contaram pra vocês, mas teve um dia que depois do Prosa, a gente foi pro Pensão Bar lá, o bar do Maurício, né? Falei, ah, vamos lá pro bar do Maurício Meirelles. Fui eu, a Vânia, a Nanzália, a Creano, foi o Pedro, foi o Perseu, foi uma galera. O Maurício Meirelles, né? E o Maurício Meirelles tava lá. Eu avisei pra ele, ó, tá levando uma galera aí. E no final do rolê, o Maurício Meirelles tava até brincando de mímica com a gente lá. E aí, não sei porquê, a gente, de novo, caiu no assunto do cocô. E entrou um cara bêbado, assim, na sala onde a gente tava. E aí, qual é, não sei o quê. Eu disse, ah, a gente tá falando aqui de merda. E aí, contamos a história pra ele. Ele, o quê? Como assim? Aí, o cara desceu. Daqui a pouco, o cara voltava com o copo na mão. Mas eu fiquei aqui pensando, como assim? E não sei o quê. E discorreu o assunto. Aí, ele descia, daqui a pouco, ele voltava. Eu trouxe um amigo aqui, meu. A gente tava conversando. E a gente acha assim, assim, assim. Tipo, virou assunto. O cara descia e voltava toda hora pra falar. E tentar descobrir quem foi que cagou na lixeira do Prosa. Tipo, tá expandindo fronteiras, isso daí. Agora, eu tô me debatendo isso aqui pra um monte de gente também. É, então. E eu fico, tipo, e tem repercutivo tanto que eu sinto inveja de não ter sido eu. Tá ligado? Porque foi genial o que o cara fez. É horrível. Não quero instigar a pessoa. Não, agora já foi, não tem mais graça. É, acabou. Não, não, não. Acabou, acabou. Inclusive, agora tem uma câmera no banheiro. Não, não tem. Já viu? No vaso. No vaso. No vaso. Não está escrando. Mas... É verdade. Seria muito trigo. Ainda bem que você arrependeu, cara. Ainda bem. Caralho, que doideira. Ainda bem que você ganha. Obrigado.